E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como colocar a webcam redondinha no canto do seu vídeo usando o OBS Studio, né? Por padrão você coloca aquela imagem quadrada, mas dá pra você adicionar um filtro de imagem e deixar ela redondinha desse jeito que você está vendo. Presta muita atenção até o final, que é uma dica simples, mas que pode deixar o seu vídeo muito mais bonito aí, beleza? Vou mostrar pra você o passo a passo a partir de agora. Bom, já estou aqui com o meu OBS instalado e aberto no meu computador. Se você não sabe como baixar e instalar de forma grátis, eu vou deixar um link aqui em cima no card ou abaixo na descrição pra você baixar do site oficial e instalar no seu computador. Depois que você abrir o OBS, vai ter aqui do lado as cenas, que é onde você cria como se fossem categorias de configurações. E aqui do lado as fontes, que são as configurações definitivas, ok? Então aqui eu tenho a minha webcam e uma imagenzinha, que é essa que eu coloquei. Poderia ter a tela no fundo, poderia ter um monte de coisa aqui, vídeo passando e tudo mais. Mas o foco aqui é mostrar pra vocês a webcam. Então eu vou remover tudo isso que eu fiz, tá? Vou apertar o delete aqui e remover tudo. A imagem eu vou deixar, tá? A imagem eu vou deixar aqui, não vai atrapalhar a gente não. Vou clicar aqui em fontes, no símbolo de mais, e vou adicionar um dispositivo de captura de vídeo. Vou chamar de webcam redonda. Vou clicar em ok. Ele puxou a minha webcam C920, ainda está quadrada, daqui a pouco a gente configura ela. Aqui tem um monte de configuração, eu não vou mexer. Vou clicar aqui em ok. Pronto, a minha webcam está adicionada. Posso selecionar ela na tela toda, no espaço que eu quiser, aqui em cima no cantinho. Nesse caso eu vou deixar nesse canto aqui e vou deixar agora o círculo em volta. Como que nós vamos fazer isso? Clicar com o botão direito em cima da câmera e filtros. Ou aqui mesmo, ó. Clica com o botão direito, seleciona a opção de filtros. E aí nós vamos adicionar um filtro de efeito, essa caixa de baixo aqui. E aí vamos clicar em mais para adicionar esse filtro de efeito. E o filtro será máscara mistura de imagem. E eu vou chamar de imagem círculo. Vou clicar em ok e ele vai abrir essa janelinha. Aqui onde está escrito caminho, ele pede para você adicionar uma imagem. Qual que é o círculo que você vai adicionar? Qual que é a imagem desse efeito de imagem que você vai adicionar? E aí você precisa ter essa imagem baixada no seu computador. Eu vou deixar o link na descrição da imagem que já está pronta com esse círculo para você adicionar aí também se você quiser fazer esse efeito, tá bom? Eu vou clicar aqui para explorar, ó. E essa imagem aqui, ó. Eu deixei salva na minha área de trabalho. Círculo Webcam OBS. Inclusive eu baixei esse coração, esse triângulo. Por quê? Porque você pode usar qualquer imagem que você quiser. Não necessariamente um círculo, beleza? Vou deixar o link dessa imagem na descrição para facilitar a sua vida. Vou clicar em cima dela e pronto! A minha webcam está com o círculo. Você reparou que aqui em cima tem um negocinho, um risquinho assim? E um risquinho aqui embaixo. Vamos tirar isso agora. Se eu já adicionar aqui, ó, e fechar, a minha webcam já está adicionada. Mas eu quero tirar esses risquinhos aqui que estão um pouco feios, né? Então eu vou clicar de novo com o botão direito e filtros. Aqui mesmo no filtros de imagem, eu vou adicionar um outro filtro chamado recortar e preencher. E vai chamar, vou colocar o tamanho da câmera. Tamanho do círculo, né? Vou clicar em OK. E aqui, pessoal, ele vai pedir para você remover, ajustar a altura desse círculo. Então eu vou tirar um pouco do topo, para tirar esse risquinho, e um pouco de baixo aqui. Então eu vou tirar aqui 50, olha, quase, né? Quase tirou. Vou colocar 60. Pronto, agora ficou bom. E aqui embaixo também vou tirar 60. Beleza. Preencheu legal. Vou fechar. E aqui está a minha webcam redondinha para eu colocar onde eu quiser. Vou até afastar um pouquinho mais assim, ó, para conseguir ver melhor. Se eu quiser girar aqui, porque eu não gosto nessa posição, eu giro ela. Pronto, assim ficou legal. Vou aumentar aqui. E coloquei ela no cantinho, beleza? Mas poderia ser qualquer outra imagem aqui. Se eu clicar com o botão direito, filtros, eu vou vir aqui nessa imagem de círculo. E aqui onde eu coloquei o caminho, a imagem redonda, eu posso explorar e colocar qualquer outra imagem. Detalhe importante aqui. Você, depois que adicionar essa imagem, você precisa deixar ela quietinha em alguma pasta do seu computador. Porque se você deixar ela na área de trabalho e depois deletar, essa configuração aqui do OBS vai sair fora. Por quê? Porque ele não vai encontrar mais a imagem, tá? Então faz uma pastinha, guarde as imagens bem guardadinhas aí para não ter problema. Vou adicionar esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Adicionei o triângulo. Se eu quiser explorar, adicionar esse coração também eu posso. Tá vendo que o coração está cortado em cima? Por que isso? Porque a gente adicionou esse tamanho aqui, né? A gente adicionou o tamanho para cortar o círculo. E aí ele ficou cortando o coração também, tá? Aqui no caso eu teria que tirar esse efeito do tamanho. Mas eu vou deixar aqui o 60 mesmo e vou voltar com o meu círculo. Isso era só para mostrar para vocês que dá para fazer isso com qualquer imagem que você quiser. Não é qualquer imagem também, né pessoal? Precisa ser uma imagem que tenha o centro transparente e o fundo em volta dela precisa ter uma cor. Por exemplo, a cor preta que aí vai ficar certinho igual eu estou aqui, tá? Ele aplicou o filtro e belezinha. Ah, se eu quiser adicionar agora uma tela, uma captura de tela, uma gravação que eu vou fazer de uma aula ou de um tutorial. Então eu clico aqui em mais, vou colocar captura de janela e vou chamar isso aqui de tela do PowerPoint. Ou poderia ser qualquer outra coisa, tá? Um jogo, um tutorial, um site. Aqui ele pegou a tela do meu Ocam, não é essa que eu quero. Eu quero aqui a apresentação do PowerPoint, ó. Ok, belezinha. Então o que aconteceu aqui de errado? A tela cobriu tudo, né? Então o que eu vou fazer? Clicar com o botão direito, ordem, mover para baixo. Mais uma vez. Ordem, mover para baixo. Agora trouxe a minha webcam e a minha logomarca aqui para frente do vídeo, tá? Agora eu posso iniciar aí a minha gravação, beleza? Posso iniciar aqui a gravação, iniciar a transmissão. Se você não sabe como fazer, também tenho aulas aí no canal completinhas mostrando como fazer a gravação aqui no OBS de forma simples e objetiva, tá? Sem complicações. Ok? Espero que tenha ficado claro essa dica aí da webcam redondinha no OBS. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários e faça um teste para ver se você consegue fazer isso aí também na prática. Não esqueça de conferir os nossos outros conteúdos aqui do canal. Deixe seu like. Um forte abraço e até a próxima. 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 Tchau.